E aí Quem é que veio hoje? Quem é quem é quem é? Quem é que veio hoje bota palma e mata o pé? Quem é que veio hoje? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é que veio hoje? Mata palma e mata o pé. Bobizum veio hoje! Sou feio do menininho. Quem é? Quem é? Quem é? Sou feio do menininho. Mata palma e mata o pé. Sou feio do menininho. Quem é? Quem é? Quem é? Sou feio do menininho. Mata palma e mata o pé.